Inocente Por txatu Por txatu Por txatu Vale txarre Aska txera Aska txera Aska txả Aska txera Aska txera Aska txera e ce ngar Aba 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 Música 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 Lula é o céu, o céu, o céu, o céu, Se lhe vieram 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 E já é a vela que há Olha a tirada Vai a charrar como é há Olha a tirada Vai a charrar como é há Olha a tirada E já é a vela que há E já é a vela que há A truta ou é a vela que há E já é a vela que há E te abençoe, eu queria que você se levantasse Eu vi que eu morro, eu queria que você se levantasse E eu não me lembrei, eu não me lembrei Irragana, irregana Irragana, irrega 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 Minho que já é sororna Não dá-me, não dá-me, não dá-me Minho que já é sororna 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 E o que você quer dizer, você quer dizer, A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Alferi, asmatu, caberasteco Zadar, valio, berriar sabor Arnissar, piscian, taosha jurnal Kisaki, eroa, sisto piscian Alferi, asmatu, caberasteco Zadar, valio, berriar sabor Arnissar, piscian, taosha jurnal Alferi, asmatu, caberasteco Thick,ups, tosha jurnal I posit I knew them Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal